do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você não é consumido agora, sua vida não está pior agora por causa da misericórdia de Deus. Porque as suas misericórdias, a misericórdia de Deus não tem fim. São diárias. Mas olha que verso lindo isso aqui. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se você fala, Senhor, o que eu faço? Pegue na parte da manhã e fala, Senhor, as suas misericórdias se renovam a cada manhã e junto com elas vêm as bênçãos de Deus. E Deus tem bênção somente para você naquele dia. Especiais. Não que não tenha para os outros, mas Ele tem especial para você. Ele só está aguardando você pedir. Depois que eu aprendi isso, nunca mais. Eu fiquei uma manhã sem pedir as bênçãos de Deus.